O maior problema da educação pública brasileira não está dentro do colégio, está fora do colégio. A criança com a barriga vazia não aprende. A criança que vê o pai bêbado, frustrado, violento, agredindo a própria mãe, não aprende. A criança que está tendo que sair de madrugada porque não está conseguindo pagar o aluguel do barraco e a família está saindo para não pagar para um outro lugar, não aprende. Toda hora tem que mudar, foi uma dessas crianças, não aprende. A criança que está com o pai dentro do sistema carcerário tem dificuldade para aprender. Vários problemas que são para fora da escola que determinam o desenvolvimento do aluno e que os professores não estão acostumados a lidar. Porque o professor está acostumado e treinado a lidar com a pedagogia que veio da Europa, que vem do centro e não da periferia. E essa pedagogia não dá conta da nossa existência. A escola me perdeu dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu. Está ligado? Também o Tiago Euninga, Euninho Pedagoginga. Porque o método deles não levava nós em consideração. Imaginem quantas crianças, quantos jovens que é semelhante a nós nisso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto